Mate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Vá na terra, pegue o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este é o nosso mar Hoje a noite é bela, vamos a propela Solamos a bela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Para o Deus menino, nos abençoar Mate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Vá na terra, pegue o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este é o nosso mar Hoje a noite é bela, vamos a propela Solamos a bela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vá na terra, pegue o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este é o nosso mar Abençoe Deus menino, este é o nosso mar Este é o nosso mar